Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus. Deixa eu responder aqui um escrito, melhor, uma escrita que acabou relatando pra gente aqui algo muito importante, a gente vai falar com vocês. Vi aqui, em um determinado local, que tem um calendário de antecipação e o valor vai ser fixado de 400 reais do Auxílio Brasil, depois da atualização do dia de hoje. É verdade? Me conte. Bom gente, olha só, natural você ficarem preocupados, mas olha só, a antecipação, ela provavelmente não vai existir mais, possa ser que venha a existir, mas depois que sai ali no aplicativo, mostrando o calendário, eu falo calendário dentro do aplicativo Auxílio Brasil, pelo Ministério da Cidadania, existe outros aplicativos aí que não são homologados, que não são da Caixa Econômica Federal e não é do Ministério da Cidadania, então o oficial, ele ainda mostra o calendário anual, existe um calendário todo ano, quando tem antecipação, sai no diário oficial e aí é atualizado, mas essa atualização geralmente acontece ali entre o dia 8, dia 9, dentro daquele prazo ali, tá? Então, hoje, até agora a gente olhou aqui, está tudo correndo normal, o calendário anual não vai ter antecipação até agora, então, e o valor de R$ 400 não pode ser R$ 400 somente, até porque foi decretado aí uma lei que leva esses R$ 600 até o final do ano. Depois do final do ano, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, conversou com o Presidente da República e disse que iria manter o valor de R$ 600, mas, mesmo que não venha manter, só vai pagar R$ 400 em janeiro, no próximo ano, tá gente? Então, provavelmente, esse calendário que vocês estão vendo, eu não posso falar que, porque a gente não costuma falar mal de ninguém aqui, nem estar comentando nada, mas, eu acredito que é um pouco equivocado você ver aí esse calendário e levar para dentro de si, tá? Então, não vai antecipar, até agora não vai antecipar, beleza? Tudo é possível, mas até agora não vai antecipar e isso é uma certeza, o valor de R$ 400 não vai ser fixado e você não vai receber somente R$ 400 esse mês. A gente já trouxe vários vídeos aqui, inclusive, falando sobre esse valor de R$ 400 que some, aparece, some, aparece e nesse momento que você provavelmente abriu o aplicativo, desapareceu, porque a gente olhou aqui agora, está mostrando, então, provavelmente, é a atualização, os pagamentos do auxílio caminhoneiro, tá tendo pagamento aí do FGTS, PIS, tá uma bagunça a Caixa Econômica Federal, tá tendo muita atualização, até porque também vai ter um empréstimo consignado aí para o Auxílio Brasil, então, provavelmente, pode ser esse erro, mas também aconteceu já outras vezes, quando teve antecipação, quando teve aí um extraordinário, um valor extra, então, acontecia de dar esses bugs aí e vai aparecer somente um valor, e a gente já explicou para vocês, mas fica super tranquilo. Faz assim, ó, eu creio, eu creio que amanhã, depois de amanhã, já normaliza, mas creio assim, ó, na data do calendário eu vou receber os 600 reais, se possível, deixe até de olhar aí o seu calendário, porque está dando informações que não são corretas no calendário, e da onde você viu aí esse calendário, essa conversa que vai ficar 400 reais, não tem muito a ver com a nossa realidade hoje não, tá? Podem confiar aqui no nosso canal, se a gente não soubesse também, a gente falava que depois trazia essa informação, mas os 600 reais você vai receber, fique tranquilo, tá certo? Um forte abraço, eu espero ter te ajudado, não só você e outros também que já viram esse comentário aqui, tá? Deus abençoe aí e até mais.